E agora, eu na sua mão, diga assim comigo, Jesus, eu estou aqui pedindo por aqueles que sentem um vazio na alma. Comigo, juntos, pesadelos entram em meu sono, um desespero cai em minha alma, pisamentos maus me trazem ao agordono. E uma enorme escuridão tira minha calma, Deus quer te fazer apenas um pedido, meu viver parece não mais ter um sentido, meu jeito de ser tem sido muito mal. Por favor, vem sobre mim, conta-lhe a mão. E Ele vem, é a hora, é agora. Que eleição, que eleição, que eleição. Eu te peço, meu Senhor. Isso, não tem problema, misericórdia. 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 Meu viver parece não mais ter um sentido Como o jeito de ser tem sido muito pobre Por favor, vem sobre mim Com a vida Erga as mãos, solta a voz e clame Muito obrigado Muito obrigado agora Eu te agradeço, meu Senhor Não peça não, agradeça Queria eleição, queria eleição Queria eleição, meu Senhor Muito obrigado Muito obrigado Veja, estamos tomando posse Nos apropriando Muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Isso, toma posse Muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Jesus 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 Coloque a mão no peito O Senhor vai tocando Esse DVD é sobrenatural Obrigado 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 O Senhor Amém Amém Can師 Seja